Perguntou o seguinte, qual é o procedimento para converter uma piscina de fibra em uma piscina de vinil? Isso é bem legal, nós temos feito muito esse trabalho, e aí eu já aproveito o gancho em relação àquela manutenção que eu estava falando para vocês do vinil, que é uma vantagem, tá? Você poder tirar o vinil velho e colocar um outro, logo em seguida, a piscina com uma manutenção mais simples do mercado. O que já não ocorre com a fibra, né? A fibra quando ela fica velha, aquela aparência de desgastada, se você for fazer uma repintura nela, não é a pintura original de produção, é uma repintura, e essa repintura não fica tão legal, ela fica mais opaca, não fica um trabalho bonito, uma coisa bonita de ver. Então, o que acontece? Os clientes têm recorrido ao vinil, só que é necessário fazer uma adaptação, transformar aquela piscina em fibra numa piscina de vinil. Lembra que eu falei para vocês que tudo numa piscina é personalizado para o tipo de piscina que ela é? Então, por exemplo, nós vamos ter que ir lá, se é uma piscina com aquela borda para fora, nós vamos ter que cortar aquela borda, nós vamos ter que adaptar a borda dessa piscina para a gente colocar o perfil de fixação do vinil, a pedra boleada em cima, nós vamos ter que trocar todos os dispositivos, porque os dispositivos dela são dispositivos para a fibra. Nós precisamos de dispositivos específicos para o vinil, são dispositivos que dá para flangear, flangear e ali você juntar o vinil direitinho e deixar aquilo lá bem encaixadinho. Então, existe um processo, feito um serviço, primeiro ali na fibra, onde a gente deixa ela preparada, tira as medidas e depois volta lá para colocar o vinil. Também tem ali nos destaques, se você for no heavy ponto de fibra, tá aí esse nome, porque não dá para escrever revestimento em fibra, tá escrito heavy ponto em fibra, você vai ver lá alguns trabalhos que nós fizemos de revestimento de vinil e piscina de fibra, fica muito legal. Tchau. Tchau.